Então comecei a viajar o mundo de diversos continentes, a África, a Índia, a Europa, com cartazes onde está escrito em cima de fazer arte e parar em diversos locais e perguntar para as pessoas o que você acha que um artista deve e pode fazer hoje? Dá para dizer o que mais te surpreendeu? Estou tentando fazer a pergunta óbvia de um jeito diferente. É possível nesse tempo todo, com tanta diversidade, com tanto feedback, dizer o que te surpreendeu mais ou o que te deixou assim? O que mais me surpreendeu é a distância que tem entre as respostas das pessoas num mercado de flores do interior do Togo, ou numa cidade da Índia pequena e tal, ou mesmo aqui nas capitais, como pessoas que estão em situação de rua, a distância do que elas acham que a arte possa ou deva fazer com os discursos acadêmicos e os discursos do meio da arte, que são realidades totalmente distintas. E quando você lê as respostas, você fala assim, gente, sério? É isso sim? E é muito interessante, fica muito distinto do que a gente no meio artístico acha ou se questiona ou se interessa. Então, essa discrepância me interessa muito e ela me surpreende cada vez. Eu falo assim, gente, é muito distante, assim, em direção. Então, quer dizer, em resumo, não existe um dia igual ao outro, não é, Bichu? Não, não. Nem na vida, nem no espetáculo, nem na performance. E é por isso que eu gosto muito de fazer esse projeto, porque a gente nunca sabe como é que vai ser, porque o próprio espetáculo, ele depende muito da dinâmica, da receptividade das pessoas ali presentes, do quanto que elas estão querendo se engajar, do quanto que elas estão querendo participar. E na rua é a mesma coisa. Por exemplo, ontem, eu tive o presente de poder escutar oito pessoas em situação de rua e a visão do que elas têm sobre arte. E foi muito comovente, assim, foi muito bonito. Mas tem dias que as pessoas que eu escuto são pessoas mais ligadas ao meio da arte. Então, eu acho que depende muito do local da Brasília. Realmente, cada espetáculo é diferente, cada performance é diferente e também as respostas vão entrando, saindo. Aqui, por exemplo, vai entrar uma resposta nova e quando a gente vai depois apresentar em Porto Alegre, talvez uma resposta saia. Então, isso é muito dinâmica, assim, e assim, está se transformando como uma vida, assim. Então, acho que o Teu Sado falou...